Sábado de prova, mais de 146 mil estudantes aqui do estado vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas começam daqui a pouquinho e a gente vai direto para um dos locais de prova. Os portões já estão abertos, os estudantes começam a chegar e o repórter Roger Santana também está a postos. Boa tarde, Roger. Onde você está? Boa tarde, Tati. Boa tarde a você de casa. Estou num ponto de prova aqui da Avenida Vitória. E os portões foram abertos neste exato momento. Exatamente agora os portões foram abertos. E a gente vê aqui centenas de estudantes, centenas de candidatos que vão entrando, que estavam esperando a abertura dos portões. E agora que o portão foi aberto, eles vão entrando, já chegando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje que é o primeiro dia dessa prova, o primeiro dia do Enem. São muitas pessoas que vão chegando aqui. A cada ônibus que chega aqui, a gente vê também muita gente descendo, gente que vai fazer a prova. A calçada aqui está realmente muito cheia de candidatos, lotada de estudantes. Aqui ao lado, eu vou mostrar aqui também, olha só, o trânsito aqui também já começa a ficar intenso na Avenida Vitória. Um trânsito mais intenso do que o normal para um sábado e esse horário, justamente por conta da grande quantidade de pessoas que vêm para esse local de prova. Só no Espírito Santo, são mais de 146 mil candidatos. O que a gente mais vê aqui, Tati, é água. A água sendo vendida, porque muita gente vai precisar dessa água aí para essa maratona de provas. E também a venda de canetas pretas, que são as canetas oficiais aí, as canetas que podem ser usadas neste exame. Olha só, vou mostrar aqui. A caneta para preencher o gabarito tem que ser essa aqui. É uma caneta preta transparente. Lápis e borracha pode ser usado sim como rascunho, mas para preencher o gabarito é somente essa caneta aqui. A caneta transparente preta. Importante também lembrar que quem trouxer o telefone celular pode trazer, mas não poderá entrar na sala de prova usando o celular. Ele tem que ficar numa embalagem transparente que será distribuída aqui logo na chegada. É importante também lembrar que tem que trazer o documento com foto e também o cartão de identificação que foi entregue aí nas casas para quem se inscreveu para fazer o Enem. Então, só reforçando, as provas começam a uma da tarde. Ao meio-dia os portões foram abertos e nesse momento é grande movimento, movimento intenso de estudantes chegando aos locais de prova aqui da capital. Tati Braga, eu volto com você aí no estúdio, até porque você também tem informações de um outro ponto, não é, Tati Braga? Isso, Roger. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a chamar o Roger, mas agora eu vou chamar o nosso negrafista Arimelo, que também está num outro local de prova. A gente tem imagens ao vivo. Eu pedi para a gente mostrar aqui as imagens do Arimelo, que está com o Mushlink, um link que a gente pode ver as imagens de um outro local de prova também aqui em Vitória. Nesse momento ele vai mostrar as imagens do IFES. E o que está acontecendo no IFES, na entrada do IFES? A gente tem aí imagens ao vivo. Também muita movimentação, muita gente aguardando ali para entrar. Parece então que os portões não foram abertos. Agora, olha que interessante. Essa turma aí são professores que estão aguardando, eles estão dizendo ali, somos Adventistas e viemos orar por vocês. Isso porque um grupo de estudantes da Igreja Adventista, que não poderia, por seus motivos religiosos, fazer a prova do mesmo horário que todo mundo, né, que é o horário a partir das 13 horas, esses alunos, esses Adventistas, estudantes, vão ficar enclausurados até o sol se pôr quando eles vão começar a fazer a prova do Enem. Então eles devem ficar lá até às 11 horas da noite. Um horário especial, então, para os estudantes Adventistas que vão realizar a prova do Enem. Neste momento, então, os estudantes entrando ali no IFES para começar a se preparar ali, né, tomar suas salas, entrar nas salas para começar a prova do Enem. E olha, gente, esse ano o Enem teve recorde de inscrições, viu? Foram mais de 7 milhões de pessoas em todo o país. Vamos ver os números dessa prova que atraiu tanta gente? Vou pedir para mostrar aqui no telão. Olha só, muita gente realmente participando do Enem. No Espírito Santo, 146.984 capixabas inscritos. São dois dias de prova, hoje e amanhã. Hoje os alunos terão 4 horas e meia para realizar a prova. Amanhã, 5 horas e meia. Então, totalizando 10 horas de prova nesses dois dias. Serão 180 questões mais a prova de redação. São esses, então, os números do Enem. O Enem é usado por várias universidades como um vestibular. No caso da UFES, o resultado do Enem vale com uma primeira fase do vestibular. Por isso, tanta gente interessada. Além disso, com o Enem, o candidato também pode se inscrever no ProUni, o programa que oferece bolsas em universidades particulares. E pode também conseguir um financiamento, o FIES, para pagar os estudos. Está vendo, né, por que tem tanta gente interessada, tanta gente fazendo a prova, né? Mas a gente continua falando do Enem. Daqui a pouquinho, pontualmente, uma da tarde, os portões serão fechados. E aí, quem se atrasou, não adianta reclamar. Por isso que o Fernandinho teve que sair correndo daqui. Então, vamos ver como é que está o movimento. Repórter Roger Santana continua na Avenida Vitória. Como é que está por aí, Roger? Tati, são os instantes finais para quem ainda não chegou. Daqui a exatamente 20 minutos serão fechados os portões. E aí, quem não chegou, não vai conseguir fazer as provas de hoje. Tem muito candidato chegando ainda, já com um pouquinho de pressa. Mas a maioria já entrou para as salas de aula para fazer a prova de hoje. A prova começa exatamente a uma da tarde. Serão quatro horas e meia para a realização das provas de ciências humanas e exatas. Nós estamos numa faculdade aqui no Forte São João, na Avenida Vitória. Você viu o movimento ainda grande por aqui. Tem candidato ainda chegando. Mas a maioria já entrou. O movimento por aqui já é um pouco menor, até porque faltam alguns minutos. Para ser mais preciso, faltam 19 minutos para o fechamento dos portões para o primeiro dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Tati Braga. Tá certo, Roger. Muito obrigada pelas informações. E a gente segue ao vivo também para Campo Grande, onde está o nosso cinegrafista Arimelo. Agora, nesse momento, lá em Campo Grande, Cariacica, são imagens de mais um local de prova. Prova, um local onde vai ser realizada a prova do Enem. Parece também um movimento tranquilo. Tenho certeza que o pessoal deve ter chegado mais cedo, né? Os portões foram abertos meio-dia. Então, todo mundo quer chegar cedo para não ter que correr. São imagens, então, ao vivo de uma escola onde acontece a prova do Enem em Campo Grande, Cariacica. É isso aí. E agora, só para reforçar, gente, assim como hoje, amanhã tem prova do Enem e as provas começam uma hora da tarde. Os portões serão abertos ao meio-dia. E os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 30.